Voltamos a apresentar o Conexão pela TV e pela FM 103.3. A segunda-feira começou quente. Em boa parte do estado, os treômetros amanheceram na casa dos 19 graus, como em Porto Alegre. Em São Leopoldo, as máximas hoje podem alcançar os 32 graus. Confira agora como será o tempo na terça-feira. Nesta terça-feira, o dia deve permanecer quente e ensolarado. Mas podem ocorrer pancadas rápidas de chuva, exceto no noroeste do estado. Nos vales em Costa da Serra, o dia fica ensolarado com risco de pancadas de chuvas à tarde. As temperaturas variam entre 19 e 32 graus. Em Bento Gonçalves, mínima de 16 e máxima de 30 graus. Em Dois Irmãos, a mínima é de 18 e máxima de 31. Em Gravataí, as temperaturas ficam entre 19 e 32 graus. Em Capão da Canoa, a mínima é de 20 e a máxima atinge os 33 graus. Hoje, dia 25 de novembro, é comemorado o Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue. No Brasil, apenas 1,9% da população doa sangue. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, para manter os estoques, é necessário que 3 a 5% dos brasileiros doem regularmente. Em 2012, o Rio Grande do Sul recebeu cerca de 300 mil doações, mas ainda é preciso aumentar esse número. Por isso, é importante fazer uma reflexão. Você já doou sangue? Faz apenas quando um amigo ou familiar precisa? Confira na reportagem de Joyce Roirich. Não existe sangue sintético produzido em laboratórios. Por isso, quem precisa de transfusão, tem de contar com a boa vontade de doadores, já que nada substitui o sangue retirado das veias de outro ser humano. Como todas as pessoas sabem, quem tem câncer, normalmente tem que fazer transfusão de sangue. E aí é que vem a parte que complica, né? Porque a gente precisa, neste momento, de pessoas amigas, de colegas de trabalho. Pois é, a primeira doação quase sempre surge a partir da necessidade de alguém próximo para ajudar um amigo ou um familiar. Mas o ideal seria que essa prática virasse um hábito e que o doador contribuísse de forma voluntária para manter os estoques dos hemocentros abastecidos. Achei bem interessante a proposta de poder doar sem enxergar para quem, porque antes eu doei umas duas ou três vezes para um filho de um amigo que precisava. No Rio Grande do Sul, apenas 3% da população é doadora de sangue. O dado é da Secretarista Dual de Saúde. No Brasil, a taxa é ainda menor, 1,9%. Com o objetivo de ampliar esse número, o Ministério da Saúde elevou recentemente a idade máxima para doação de sangue no país, que subiu de 67 para 69 anos. Segundo a estimativa do governo federal, o aumento do teto de idade deve ampliar em cerca de 2 milhões de pessoas o número de potenciais doadores no país. De acordo com a pesquisa Perfil do Doador de Sangue Brasileiro, da Anvisa, feita em 2004, entre a população doadora, 62% são homens e 49% são solteiros. A faixa etária predominante é de 30 a 39 anos. Entre os não doadores, 36% apontam o medo como principal motivo para não doar em sangue. Mas há quem deixe de doar por simples falta de informação. Por isso, é importante estar atento e atualizado quanto aos possíveis impedimentos e aquilo que é mito. O doador deve levar um documento oficial com foto, estar bem de saúde, ter mais de 16 e menos de 70 anos, pesar mais de 50 quilos e não estar em jejum. Deve apenas evitar alimentos gordurosos nas 4 horas que antecedem a doação. Bom, e a gente segue falando sobre doação de sangue aqui no estúdio do Conexão. Como nós vimos, é preciso que mais pessoas passem a ter o hábito de serem doadoras. Até mesmo porque estamos quase no período de férias, época do ano em que os estoques de bolsas de sangue costumam diminuir nos hemocentros de todo o país, de acordo com o Ministério da Saúde. Uma situação que preocupa, mas que pode ser amenizada a partir do gesto de cada um. E é para falarmos mais sobre isso que recebemos aqui no estúdio Michele Serpacapra, que é enfermeira do Banco de Sangue da Santa Casa de Porto Alegre e aluna do Mestrado Profissional em Enfermagem da Unicinos. Também conosco, Cléo Becker e Paulo Paim, que são membros do grupo de doadores voluntários de sangue de Butiá. Olá, sejam bem-vindos aqui ao Conexão, tudo bem? Olá, sejam bem-vindos, tudo bem? Bom, Michele, para a gente começar essa conversa é importante entender por que o nosso país ainda não atinge essa meta considerada ideal de doadores. Então, a gente acredita que aqui no Brasil nós não passamos por períodos de grandes guerras e grandes catástrofes, o que acaba sendo um grande incentivo para as pessoas que começam a doar sangue. A exemplo disso, a gente tem a tragédia de Santa Maria, no início do ano, onde diversas pessoas se tornaram, então, doadoras a partir do momento que se sentiram sensibilizadas com o que estava acontecendo. Nós tivemos, nesses dias subsequentes à tragédia, um grande número de pessoas que procuraram e que, a partir daí, então, começaram a doar sangue. Então, a gente atribui ainda esse número pequeno de doadores em função disso, em função de não termos grandes catástrofes. Por um lado, muito bom, mas por outro, que acaba não sendo incentivo. Para a gente ter uma ideia, assim, no hospital onde você trabalha, qual é o estoque necessário para abastecer o hospital durante um mês, por exemplo? O ideal seria que nós tivéssemos 80 doadores dia. Esse seria o ideal para mantermos os nossos estoques, para não termos que cancelar procedimentos eletivos, para não termos que deixar de atender os doadores. O ideal seria 80 pessoas por dia, mas quanto que é, normalmente? É que tem dias que a gente consegue 120 doadores, por exemplo. Tem dias que vem 30, 20, 25. Então, acaba essa falta de regularidade, é o principal problema atualmente. Porque o que acontece? A gente recebe, num dia, muitos doadores de sangue e, no outro, não recebe-se nenhum. E o sangue tem um prazo de validade e a gente acaba, então, ficando com esse déficit no estoque, principalmente das plaquetas. Sim, como a gente viu na reportagem, né, Vanessa? Muitas pessoas acabam doando sangue porque um amigo precisa, um familiar também, né? Claro, como é que foi para ti, então? Quando começou a doar sangue, foi por algum motivo desses ou não? É, como tu acaba de falar, normalmente é um amigo, um familiar, um conhecido que tem a necessidade e acabam procurando doadores. Comigo foi assim, mas como a gente mora no interior do estado, em Butiá, e o sistema de saúde lá é bem precário, nada é feito de cirurgias lá na cidade, tudo é na capital, torna mais difícil ainda que é o deslocamento para as famílias que necessitam dos doadores, que tem pacientes aqui. Então, a gente, vendo essa dificuldade, como já eram os doadores de sangue, a gente formou esse grupo, que é o grupo de doadores voluntários de sangue lá de Butiá, que hoje já está envolvendo também Minas do Leão, Arroio dos Ratos, Chariqueadas, São Jerônimo, outras cidades vizinhas ali da região carbonífera, que a gente está ampliando, captando mais doadores também nessa cidade. Uma mobilização que a gente vê que é super fundamental. O Cléo doa desde 2005, quer dizer, é um doador regular. Realmente, o Paulo também está aqui conosco, doa desde 2009, né? Paulo, como é que foi essa motivação, então, para começar a ser um doador de sangue? Eu comecei a doar sangue com 20 anos, em 88. E desde lá, sempre vou doando. E a procura mais foi quando eu trabalho na Brigada, né? Então, o pessoal sempre procura a Brigada, o Exército, ou alguma firma, que no caso, o Cléo trabalhava, a gente trabalhava. E aí, o pessoal teve essa ideia de montar o grupo. Quer dizer, antes você doava, mas assim, mais espaçadamente, e a partir do trabalho no grupo, então, que você passou a ser um doador regular? Sim, sim, eu doava especificamente, né? Depois que eu entrei para o grupo, a gente sempre tem tudo, o calendário, o ano todo já é programado, as viagens, tudo certinho. Na média de 40, 50 doadores cada viagem. Média de 15 viagens por mês a gente vem a Porto Alegre. Por mês, não, por ano. Isso aí dá bastante doações, né? Isso é bacana. E graças a Deus a gente consegue ajudar bastante gente. Tem mais ou menos quantas pessoas hoje atuando nesse grupo? Umas 400, é isso? Tem, acho que umas 400 pessoas lá. Tem tudo no fichário, com nome, com endereço, com tudo. Aí no momento que a gente vai viajar, você pega o telefone, ela liga, ó, ô Paulo, tu pode ir. Ô Cléo, tu pode ir. Aí a gente vai vendo o pessoal que está disponível no momento. Graças a Deus a gente está conseguindo suprir essas necessidades aí, né? Na medida que a gente consegue. Bacana. A gente tem até imagens, quando a gente puder mostrar, que vocês também acabam dando alguns brindes para as pessoas. A gente está até usando aqui, né, Rodrigo, as canetas de vocês. Para quem se torna um doador, vocês dão um troféu também. Para quem já doou aí, quantas vezes, por exemplo, Cléo, você já doou? Eu estou com 25 doações no grupo. Eu já doei anteriormente, mas para efeitos de grupo são 25. Então é distribuído um troféu. Para quem tem 10 doações, 20 doações, 30 doações. Para quem nos acompanha pela TV, pode ver então essas imagens, os troféus. Vocês também dão alguns brindes também. É uma forma de estimular, com certeza. É uma forma de divulgar o grupo, de dar um agrado para o doador. Mas a parte é de divulgação, um incentivo. Então agora, meu próximo meta é as 30 doações. Eu meto o ano que vem. E aí, que nem diz o Manuel Rosa, que é o nosso coordenador geral lá. Vamos brigar pelo troféu de 30 doações agora. Bacana. E Michelle, como você vê a importância também desses grupos que ajudam, na verdade, nessa doação de sangue? E se você conhece mais alguns exemplos desses grupos, como o do Butchá, por exemplo? Sim, esses grupos, eles são fundamentais. Todos nós que trabalhamos nos centros de hematologia, hemoterapia, conhecemos o trabalho do pessoal de Butchá. E é fundamental porque, como nós estávamos discutindo anteriormente, o Cléo, enfim. Que eles tenham conhecimento do que precisa para ser um doador. De realizar uma doação de forma consciente. De lembrar de que não é somente ir lá e doar sangue simplesmente por doar. Ou porque tem alguém conhecido ou precisando. Porque existe ainda a possibilidade de contaminarmos alguém através da doação de sangue. Então, é necessário que existam, sim, grupos mobilizados para fazer isso. Mas que tenham a consciência de todo o cuidado que é necessário. E de quanto a gente pode prejudicar alguém em função de não ter esses cuidados. E isso eu percebo que eles têm um cuidado muito grande com isso. Tem também o grupo de doadores que são formados quando se regressa na universidade, né? Através do Trote Solidário. Que também a gente busca junto com as universidades o incentivo para que realizem a doação. Mas que realizem ela realmente para ajudar. Que se tiveram algum comportamento de risco. Ou se estão iniciando um novo relacionamento. Que esperem um período, então, para fazer a doação de sangue. Tá certo. Então, agora a conexão faz um rápido intervalo. E na volta a gente segue falando sobre doação de sangue. É um instante só, a gente já volta.